Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 12 de julho, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iniciamos mais um dia sob a proteção de Deus e de Maria. Pedimos que Ele nos guie, nos ilumine, nos oriente, sempre pelo melhor caminho, sempre através de tudo o que nos aproxima dEle e do Seu amor. Vamos começar a nossa novena de hoje? 12 de julho. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o Seu povo. Salmo 115,9. As visitas na casa de Zacarias e Isabel diminuíram bastante. Estamos tendo alguns dias tranquilos, de total comunhão entre nós, uma relação de amizade e cumplicidade. Amar vale a pena. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer, como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça, faça teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada por mais um dia, ter a Tua companhia, que Deus nos permita e nos fortaleça, nos dê saúde e disponibilidade, para que estejamos aqui juntos até o dia 25 de dezembro. Eu peço que Deus nos abençoe e nos proteja, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Que tenhamos todos um dia lindo, abençoado e iluminado. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.